Fala pessoal, bem-vindo do canal do Unifogames, Gilberto falando. Dessa vez eu fui na casa de um inscrito aqui, tá? Pra poder pegar dois componentes aí, dois hardware, uma placa-mãe e um teclado da HyperX. E eu vou mostrar pra vocês nesse vídeo qual o problema do teclado e a placa-mãe também que eu ganhei. Pessoal, essa daqui, esse aqui, primeira coisa, primeiramente é o nosso teclado, tá? O teclado, eu acho que é mecânico, eu vou ver aqui direitinho e a nossa placa-mãe. Mostrando aqui melhor, repara a bagunça, Aral, repara a bagunça, Aral. Esse aqui é um teclado da HyperX, cara, tecladozinho, maneiro, hein, cara, ó. Teclado Eloy Elite, teclado mecânico, game. Eu ganhei essa placa-mãe aqui, né, que o inscrito deu. Ela tá com probleminha, já já eu vou mostrar com mais detalhes pra vocês. Primeira coisa, esse teclado aqui é o seguinte, galera. Esse teclado aqui, o inscrito, ele tava com um problema, se eu não me engano, na seta ou direita ou esquerda, não sei. Aqui, ó, tá vendo? E ele basicamente levou o teclado mecânico numa assistência técnica. Quando ele levou, o cara eu acho que conseguiu consertar, porém, eu acho que ele fez um furo na placa, na PCB, eu não sei. Resumindo, não tá acendendo essa iluminação aqui, essa parte aqui, tá? Chegar ele, abrir ele, cara, mal trampo. Aí é a única coisa que ganha, tá? Já tirou todo o switch já, né? Show de bola, cara, gostei, gostei. Deixa eu pegar ele aqui. Estamos aqui no Google, é, teste de teclado online, tá? Aí aparece esse site aí, qualquer um. Então a gente aqui consegue ver se as teclas tão funcionando. Segundo o nosso inscrito, ele não lembra se essas duas teclas, mas pelo que eu tô vendo aqui, não tá acendendo. Mas elas tão funcionando, ó. Vou apertar, apertei, tá vendo aqui, ó? Apertei, apertei, apertei pra cima, pra baixo. Então a gente consegue ver, ó, que aqui todos os LEDs tão acendendo. Porém, aqui não tá acendendo essa parte aqui numérica, tá vendo aqui, ó? Ah, um, dois, três, zero, não lembro agora. Ele falou pra mim que o cara fez um rombo na PCB lá e rompeu, acho que uma trilha. Então bem provável que a trilha que ele rompeu foi a parte da iluminação. Essa daqui é a placa-mãe que o nosso inscrito deu pra nós aí, tá? Pra gente poder utilizar, fazer alguma coisa. Só que ela tem um probleminha. A gente vai pegar aqui rapidinho. Vamos dar uma pequena analisada antes, tá? Prontinho, tiramos aqui a nossa placa-mãe. Agora vamos dar uma olhada aqui. Eita, meu Deus, já até vi aqui. Cara, tem pino torto, pino... Então a primeira coisa que a gente vê aqui, ó, é os pinos tortos, tá vendo aqui, ó? Então o pino tá torto, tá dando contato um no outro. Então isso ocasiona o quê? O desligamento da placa-mãe, tá? Curto, né? É como se fosse um curto. Eu não vou ligar ela, eu vou tentar primeiro desamassar e depois pegar um processador e testar pra ver se tá funcionando, tá? Galera, vocês viram aí? Já tava solto. Eu pedi pra ele já deixar sem os parafusos, sem os switches, né? Enfim, isso aí é os keycaps. Ah, caraca. Olha aqui, galera. Já podemos observar aqui, ó, que houve algum tipo de problema aqui de intervenção, né? Que teve aqui, ó. Pessoal, microscópio já em canto estratégico aqui, ó. E aqui simplesmente a gente consegue... Ah, esse notebook é muito bom, galera. O notebook é outra coisa, né, galera? Muito fácil de trabalhar. A gente pode ver aqui, ó, que tem dois pontos aqui. Tá vendo aqui, ó? Um ponto, outro ponto. Esse ponto aqui, bem provável que deve ser da LED. E esse aqui é outro também. Tá vendo aqui, ó? Eu vou mexer aqui, ó. Olha aqui, cara. Tá vendo ali, ó? Eu tô mexendo a LED, ó. A LED, ela tá completamente solta, galera. E eu resolvi dessoldar o nosso LED, ó. Tá vendo aí, ó? Dessoldei, galera, ó. Primeira coisa. Um buracão na PCB gigantesco. Onde a gente vai ter que fazer uma soldagem. Dessoldei a LED e olha só. Não repara os cabelos não, tá? Galera, olha o que o cara fez, mano. Galera, aqui eu acho que dá pra ver melhor. Olha ali, ó. Basicamente, rebentou. O cara juntou uma perninha no outro. Eu não sei se ele quis fazer uma... Pra dar continuidade ou sei lá mesmo. Não sabia, mas... Eita, minha pinça tá horrível, galera. Aqui, ó. Juntou um no outro. E o outro tá aqui, ó. Tá arrebentado, literalmente. Então, galera. Soldamos aqui, ó. Vamos ver ali no microscópio. Pra ver se ele tá funcional. Será? Cara, consegui soldar ali, galera, ó. Ah, só... Melhor do que isso. Só dois dias, meu parceiro. Aí, ó. Soldagem pra lá, soldagem pra cá. E o... A perninha quebrou de novo. Então, eu tive uma brilhante ideia de fazer o seguinte. Aqui a gente pode ver que tem várias e várias LED. Todas são similares. Tá vendo aqui, ó. A gente simplesmente pode arrancar uma dessas daqui de cima. Tá vendo aqui, ó. Tem uma barrazinha de LED aqui, cheia de LED. Que faz só ir numa educação desse ar aqui. Galera, tirei, tá vendo? Tu vê que ele tem a cabeça cortada do que o outro. Mas é a mesma potência, beleza? Então, pessoal. Acabei aqui de raspar aqui, ó. Agora eu consigo ver melhor as trilhas. Tá vendo, ó. Todas as trilhas estão rompidas. Aliás, aqui, ó. Eu tirei o switch, tá? Pra ficar mais fácil, ó. Pra gente poder ver como é que tá aqui a situação. Tá vendo? Tá feio, cara. Tá feio. Ó, tô fazendo trilha. Eu ia fazer com transformador, né? Aquele cobrezinho. Só que eu tô sem, ó. Então, eu tirei e destaquei um fiaspozinho desse aqui, tá vendo? E fiz isso aqui, ó. Vou melhorar ainda, mas tô mostrando pra vocês. Não dá pra mostrar passo a passo, galera. Dois mil anos depois. Então, basicamente, ó. Esse aqui, ó. Tá vendo? Eu soldei esses dois fiozinhos de cobre. Esse aqui eu vou botar LED. Ele vai dar continuidade aqui, né? Vai LED. Aí eu vou soldar na pontinha da LED. E esse aqui na pontinha da outra. Tá vendo aqui, galera? Galera, tá? Soldei já aqui, ó. Tô fazendo um pequeno teste, tá vendo? É... Juntei os dois. Fiz a continuidade ali, né? E mesmo assim, galera, ó. Não tá acendendo. Não tá acendendo, tá vendo? Pessoal, eu nubando aqui, ó. Aqui a gente refez a trilha, né? Fez isso aqui. Beleza, conectou. Só que ela vem daqui pra lá, tá ligado? O LED, ele funciona daqui pra lá. Entendeu? Não é daqui pra lá. Galera, é... Soldei mais aqui, ó. Galera, outros voltaram a funcionar, tá? Deixa eu tentar colocar aqui. Eu fiz a solda. Ó, por exemplo, ó. Aqui não tá funcionando. Esse aqui não tava funcionando agora. Tá. Esse aqui não tá. Esse aqui, eu não lembro. Eu acho que não tava funcionando. Eu sei que era... Esse aqui voltou. Esse aqui voltou. Esse... Eu acho que esses daqui de cima também voltaram. Só que, pessoal, eu tô... Pelo que eu tô vendo aqui, esse teclado, ele tá com muito... Tá com... Tá muito ruim, galera. Tá muito ruim mesmo, tá? Voltou aqui. É... Eu não vou mais mexer nesse teclado. Não vou mais mexer nesse teclado. Por quê? Vou explicar. Porque o teclado, ele já foi muito mexido, pessoal. Eu tô vendo ali, tipo assim, eu refiz a trilha. Só que o outro... As outras LEDs não funcionaram. E como isso é questão de iluminação, eu não vou mexer. Todos os switches estão funcionando perfeitamente. Então eu não vou ficar mexendo com solda, só por quê? Vai acabar rompendo outra trilha. E não vale o risco também, né, galera? Botar ele pra funcionar e vai. Acaba rompendo outra trilha e para de funcionar o switch. Então eu acho que não vale a pena, beleza? Então, galera, infelizmente, eu não vou mexer. Então, galera, esse foi mais um vídeo no canal do Unifogame. Não foi dessa vez, se reparo, mas... Se você for do Rio de Janeiro aí... Quer mandar teclado, cara? Se for do Rio de Janeiro, traz aí que a gente grava um videozão maneiro, beleza? Então, até o próximo vídeo. Valeu!